As composições dela Ela tem um jeito muito intuitivo A primeira vez até eu estranhei Porque eu pedi pra ela me mandar a música E ela me mandou uma gravação dela cantando A melodia, bonito, mas não tinha nenhuma harmonia E aí depois que eu entendi que era pra eu criar as harmonias Das músicas E foi uma experiência muito bacana Porque daí eu acabei entrando bem dentro delas Eu fui até... Porque geralmente o arranjo você tem uma abordagem Você tem uma coisa que já existe E você modifica e traz do seu jeito E nessa não, eu fui lá no centro, na origem Na semente da música E pude participar um pouquinho da criação Criando as harmonias dela E acho que por isso que eu acabei criando um xodó especial Por essas músicas De onde vem tanto amor Se tu não vens Nada além desta dor Vai além do que sou Meu calor É pra mais ninguém Vê bem Não convém Ser assim Diz-nos do que é amar Não sabes nesta vida o que eu sei O bom é ser feliz O bom é ser feliz ao lado do calcã Vem, meu amor Vem, 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 vem Vai, vai, vai Vai Vai, 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 vai Vai Obrigado.